Nós conseguimos trazer a Toyota que é uma das principais indústrias do mundo aqui para Sorocaba que deverá gerar também mais de 10 mil novos empregos. Nós tivemos a Fiat Case New Holland recentemente aqui em Sorocaba. Nós tivemos uma melhora do atendimento da prefeitura. Antes os atendimentos da prefeitura eram feitos só na prefeitura. Nós criamos agora cinco casas do cidadão e nesses um ano e meio nós fizemos mais de 600 mil atendimentos, ou seja, está mais fácil para a população resolver as suas questões mais próximas das suas residências. Nós fizemos uma nova forma de atendimento do sistema de transporte coletivo através dos terminais interbairros. Enfim, uma série de inovações. Nós criamos a primeira cooperativa de egressos do sistema prisional, ou seja, pessoas que saem do presídio. Nós criamos aqui em Sorocaba porque imaginem vocês, eu sempre acredito que quando a gente fala em respeito, a gente se colocar no lugar do outro. Imaginem vocês como deve ser difícil ser um ex-presidiário. O presidiário muitas vezes errou, ele errou por algum motivo que não cabe a gente agora julgar, mas ele pagou pela pena, ele teve uma pena, que ele vai ficar um, dois, cinco, dez anos preso e, portanto, aquela sua pena vai ser cumprida. Quer dizer, ele cumpriu a sua pena perante a lei. Mas, embora ele tenha, vamos dizer assim, concluído o seu pagamento, vamos dizer assim, em relação à sua liberdade durante cinco ou dez anos, quando ele sai do presídio, infelizmente ele recebe uma outra condenação, que é uma condenação perpétua de exclusão social. Ou seja, ele nunca mais consegue o emprego. Só que esse ser humano, ele precisa sobreviver, ele tem que pagar o seu aluguel, ele tem que alimentar os seus filhos. Como é que ele faz se ninguém dá nenhuma oportunidade para ele? Ele que já pagou, ele já teve a sua condenação e já está quites com a lei. Mas, infelizmente, depois ele tem uma exclusão perpétua da sociedade. Então, isso nos preocupava muito, porque, invariavelmente, ou seja, na maioria das vezes, essa pessoa era praticamente por falta absoluta de oportunidades e por uma questão de sobrevivência, ela acabava voltando para a criminalidade, porque era a única forma dele sobreviver. E isso é uma realidade, quer dizer, não adianta condenar se você não dá oportunidade para a pessoa, porque ela faz sobreviver. E a lei da sobrevivência é a maior lei que existe. Então, você falava uma pessoa e tal, se ele está passando fome, se ele não tem onde dormir, não tem onde morar, é muito complicado você querer dar uma lição de moral quando a pessoa está com risco de não sobreviver. Então, a sociedade deve muito a essas pessoas que já cumpriram a sua pena. Nós precisamos criar programas de inclusão, de oportunidades de cidadania. Então, nós criamos aqui a primeira cooperativa do Brasil, hoje nós temos 170 pessoas, e dessas pessoas que participam dessa oportunidade de voltar a trabalhar, de produzir e de receber por aquilo que produzem, eles trabalham para a prefeitura e desenvolvem diversas atividades que a prefeitura precisa, ou de conservação de partes, de jardins, execução de calçadas, ciclovias, que são coisas boas para a nossa terra, plantio de árvores, enfim, uma série de questões ambientais. Essas pessoas que estão nos nossos programas, praticamente nós estamos tendo zero de reincidência de criminalidade. Então, é uma questão boa para o Brasil, acho que nós precisamos ampliar isso. Nós temos ainda uma série de paradigmas a serem vencidos, mas a gente acredita muito que essa é uma forma efetiva de reduzir o número de pessoas envolvidas na violência e na criminalidade. E tantas outras coisas que a gente tem feito, é muito difícil fazer um balanço, mas eu diria que nós fizemos, nos primeiros quatro anos do governo, 153 ações novas na cidade, entre programas, ações novas. Das 167 programadas, nós fizemos 153. E agora nós temos mais 150 que estão em andamento. Entre elas, agora, nós vamos colocar em prática o nosso Jardim Botânico, mais quatro centros de saúde que estão em projeto, já em licitação, a ampliação das vagas das creches, nós fizemos uma creche 24 horas. E temos a segunda maior rede de ciclovias do Brasil, mas é a primeira cidade que tem um plano diretor de ciclovias, interligando os bairros. Enfim, tem muita coisa bacana que está fazendo de Sorocaba, hoje uma das cidades com melhores oportunidades para se viver, e que oferece melhor qualidade de vida para a sua população. Muito bem, prefeito. Eu sei que nós não temos mais tempo, realmente acabou o programa, uma hora e meia é pouco para esse programa, mas gostaria de agradecer a sua participação. E também podemos anunciar que no mês de novembro tem novamente, pergunte ao prefeito, uma vez por mês a gente vai ter esse programa. Ainda a gente vai definir a data, Riana, para poder falar, mas aí quem estiver em casa vai poder vir e fazer a sua pergunta. Obrigado pela sua participação, obrigado por você ter vindo e acreditar nessa emissora, que é a... Fomos considerados pelo UOL, Riana, vou colocar este dado lá. Como a maior emissora de TV pela internet do interior paulista, agradeço a jornalista que colocou, através da minha amiga Tânia Oliveira, do programa Pânico na TV, e muito satisfeito a gente ficou de receber este dado. E agradecer pela participação do prefeito por ter vindo aqui nesta noite, num momento onde ele poderia estar descansando também. E obrigado por ter vindo, obrigado por ter feito este programa, o que a gente queria, que é o espaço para a prefeitura mostrar o que ela faz na cidade. Bom, obrigado a João, a toda a equipe, parabéns pelo trabalho de vocês, continuem assim porque vocês são os olhos e os ouvidos da população. Então nós estamos à disposição de vocês, obrigado pelo carinho, pela confiança, e vamos continuar trabalhando muito, com muito carinho, com muito amor, porque vale a pena, porque tudo aquilo que a gente faz bem feito, com carinho, com amor, tem uma grande chance de dar certo. Então meus cumprimentos a vocês que trabalham aqui com carinho, com amor, e é por isso que o Sorocaba ao vivo vem cada vez conquistando um público maior, e vem se aperfeiçoando pelo interesse que ele traz à população, pelas novas oportunidades que ele traz, cabando-os, e acaba por se transformar num veículo de grande utilidade pública. Então parabéns a todos vocês, obrigado pela plateia aqui presente. Obrigado pela participação do prefeito. Riana, voltamos então em novembro com este programa, né? Voltamos em novembro, eu gostaria também de agradecer a presença do prefeito, e também agradecer a presença desse público que veio e nos ajudou a fazer este programa. Mais uma salva de palmas pra gente terminar esse programa, vai? Obrigado a todo mundo que compareceu, obrigado pela audiência, e você é claro, nunca saia daí. Sorocaba ao vivo, a mídia do futuro, que quer você presente. Tchau, tchau, tchau!